Bruno, bom dia. Bom dia. Estás nervoso ou o quê? Ou pronto para esta condição? Bora? Entradas de carrinho. Opa! Warga, também queres vir? Entradas de carrinho, é o teu forte ou nem por isso? Não, nem por isso, nem por isso. Não é a tua praia. Só mesmo no último caso é que faço muita gente. E as férias, como é que foram? Fomos boas, deu para descansar. Mais a mente do que o outro, que era que estava mais cansado. Muitos jogos também, não é? Fomos jogos. Durante a temporada. E foste para algum lado ou ficaste por aqui? Não, ainda vi uns dias para o Algarve. Ainda fui a Madrid, mas fiquei mais pela barreira, que é a minha cidade. E já sentes mais o Warga como a tua casa ou o Baljeito? Porque já são seis anos. Já sinto muito o clube, já sinto mais quando cheguei. E acho que já me adaptei muito bem aqui à cidade e ao clube e já me sinto mais. Mais um. Tens alguma, ou tinhas alguma alcunha na formação? Já ouvi aí falado algumas. Agora quero que tu me confites. Não tenho nem nada a contar. Fica só entre nós. É? Fica só entre nós? É, é melhor. E o Carmo quando saiu, disse ao Roger que agora acertou o pai dele aqui no Balneário. Como é que está a ser essa relação agora de pai e filho? Está a ser boa. O que é que tu achas que seria? O que é que o Bruno acha que seria, se não fosse feita central? Ah, eu já cheguei a média defensiva. Percei muito. E acho que entre central e média defensiva fui central. Mas estou pelo central, se calhar, é bem defensiva. Comida favorita? O que é que acabaste de comer agora ao pequeno almoço? Um almoço com uma Santos Missa e um iogurte e fruta, nada de especial. Comida preferida? O abraz da minha mãe. Ah, então é isso. Vai, Fred, vai, Fred. Então é isso que tens mais saudades agora quando estás aqui em Braga. Já não estou há algum tempo para casa. Mas que digo. Cá em casa não faço, porque eu só faço coisas chicas. E então também não tenho muita paciência para cozinhar muito, então faço o mais. Não, mas também é chato aquele arroz com atum que desenrasca sempre ou não? Não, eu gosto mais de massa. Eu como mais massa. Muito caro. Mas cozinhas bem? Ah, faço simples, faço simples. Aquilo que é preciso, não é? Para comermos. E objetivos para esta próxima temporada? O que é que tens definido para ti? Para mim, acho que tentar fazer melhor do que o ano passado. Acho que é assim que é um encontro no mundo do futebol, que é tentar sempre fazer melhor do que o que já fizemos. E acho que em termos coletivos é a mesma coisa. Acho que temos que nos encarar num processo que temos que fazer melhor do que a época passada. E acho que é assim que temos que pensar. Acho que o ano passado não ganhámos em uma taça, mas nos últimos três ganhámos uma taça de Portugal e uma taça da Liga. Este ano é tentar ganhar, puxar presente em finais, que é o mais importante e tentar ganhá-las. Que é o que nós queremos, que é o que os adeptos querem. É isto que o clube vive e acho que é o que nos estamos a preparar para o futuro. Também sentes muito esse carinho dos adeptos? Já são seis anos de Braga, mas já são muitos anos. Acredinharam-me sempre desde que eu cá cheguei e acho que isso é muito importante também para os advogadores que vêm se adaptar. Claro. Olha aí o modo da nova época. Por mais, vem o que? Vem um encontro disso mesmo, não é? Vem um encontro disso. Acho que temos que sempre procurar mais do que já temos. E acho que é assim que a gente tem que pensar. É assim que nós, os adeptos, temos que pensar. Que se já fizemos, se for bom, temos que tentar fazer melhor porque é isto que faz o clube crescer e é isto que faz também os jogadores crescer. Claro. E agora mais um treininho, um treininho pela manhã? Um treininho pela manhã, onde está muito calor. Não está muito calor, exatamente. É um problema mais complicado. E como é que tem sido a início? De cima. De cima do estágio. De cima, de cima, de cima, de cima, uma boa pré-época, fechadinha, em dezembro. Claro. Mas está a correr bem, acho que temos muitas coisas boas e ainda mais para melhorar. É isso Bruno, olha, excelente condição. Pá, foi boa, foi excelente. Nota-se que eu não sou o Nasco na parte de pagar a carga. Bom treino. Obrigado. Vou aqui até a espera no final. Tchau.